Bons pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou experimentar aqui uma fonte, Evenly Highway. É uma fonte muito parecida com a fonte de El Zen Amorats que eu já experimentei aqui no canal. Aqui diz fonte de mariposas, repuxo, Evenly Highway, referência 5R121, tem de matéria ativa 10,5 gramas. Vou aqui só abrir para vocês verem como é que é. Aqui está ela. Se quiserem comparar com a outra fonte do El Zen Amorats, elas não são muito diferentes por isso eu acho muito estranho esta aqui ter 50 gramas de matéria ativa e esta pouco mais de 10. Aquelas são mesmo tão parecidas, mesmo em tamanho e tudo e em peso não é muito diferente. Vamos então testar esta fonte e vamos lá ver como é que isto corre. e vamos lá ver como é que isto corre. E vamos lá ver como é que isto corre. E vamos lá ver como é que isto corre. E vamos lá ver como é que isto corre. Ok, dois já foram. Aqui está ele. Bem pessoal esta fonte é mesmo parecida com a fonte do Zen Amorats que eu já tinha experimentado. e só para 10 gramas não me acredito muito mas pronto enfim foi então este o vídeo espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam deixem o vosso like, comentem o que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. E tinha que se apagar a meio ainda por cima. e aí E agora... E agora... E agora... E agora.... E agora... E aí... E aí Vai ficar passando... E aí... Tchau, tchau.